Como você pode selecionar um vídeo para ser plano de fundo no alarme no smartphone Samsung S23FE? Você seleciona a opção relógio, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações. Depois seleciona a opção plano de fundo do alarme. Pode ver que eu selecionei uma foto. Para você selecionar um vídeo, você seleciona a opção plano de fundo. Aqui você pode escolher uma dessas opções e aqui na opção galeria você seleciona a opção vídeo. Aí aqui você pode escolher o vídeo, pode ver que ele selecionou o vídeo e depois você seleciona a opção concluído. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.